Coloca o capacete que lá vem pedrada Vai! Eu me ensinar Eu tava em casa pensando em você Com som de balada que você ouviu era só a TV Acredita que eu mudei, vivi por você no bem Eu não vi até que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada, desde eu que recorrei Batido, tapado na puta, rio que sempre que tava dormindo Vai mentindo, mas eu pinjo que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tava na cachorrada, rio que sempre que tava dormindo Vai mentindo, mas eu pinjo que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tava em casa pensando em você Com som de balada que você ouviu era só a TV Acredita que eu mudei, vivi por você no bem Então não viaja que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada, desde eu que recorrei Batido, tapado na puta, rio que sempre que tava dormindo Vai mentindo, mas eu pinjo que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho foto, eu tenho vídeo Batido, tapado na puta, rio que sempre que tava dormindo Vai mentindo, mas eu pinjo que acredito Eu tenho foto, eu tenho foto, eu tenho vídeo Chama, vai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau